E a gente convidou a nossa querida Sana Moraes, que é blogueira, jornalista, para mais participação aqui no nosso Tudo de Moda hoje com super dicas para o curso para o carnaval, né, Sana? Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia! Um beijo para vocês do Núcleo da Manhã. Eu estou aqui de novo e as dicas hoje são para o carnaval. Hoje eu vou mostrar algumas sugestões para quem vai passar o carnaval na praia e na cidade também. Vamos conferir? A minha primeira sugestão é combinar uma peça que está super em alta, que são os bares. A minha sugestão é esse bares colorido, que dá para você ir para a praia com ele. Aí você saiu da praia, deixou o bares secar, combina com um short jeans e vai para o bailinho, vai curtir a sua prévia de carnaval ou o que for. É um look colorido e que dá para ir para várias ocasiões do carnaval. A nossa segunda opção é outra peça que não pode faltar aí na sua mala do carnaval, um shortinho colorido, folgado. Se você quiser sair para ir para o carnaval, você vai combinar ele com uma blusinha estilo ciganinha, com esses detalhes dos pompons. Fica uma opção super bacana, o shortinho colorido com a blusinha e os pompons. Segunda dica para look de carnaval. E a nossa terceira opção é um vestido estampado, levinho, com esses detalhes aqui nos ombros. Esses babadinhos também estão super na moda. Combina com um tênis, uma rasteirinha. Dá para paquerar com os boys no bloquinho tranquilamente. Mas se você já tem um look e quer investir apenas nos acessórios, a minha dica, gente, são essas bolsas de pants. Olha que lindo essa! Ou então assim, um modelo mais discretinho. E eu acho que fica super bacana com aqueles lookinhos de short, camiseta, para você ser diferente no bloquinho ou na praia também, por que não? E ficamos por aqui com as nossas dicas de carnaval. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem acompanhar mais dicas, sigam lá no Instagram, arroba bloginsana. Um beijo e até a próxima!